Música Olha o Gustavo Estou aqui, eles vão brincar lá Andriel Felipe E lá o Isaac Ali ó Aqui ó No escorregador Lavínia Lavínia Ela não quis ir ali Andriel Lavínia aqui ó Lavínia Aqui ó Bota ela aqui Andriel Lavínia Oi Cê Guga Guga é do Youtube? Dá um oi Chance e a Manoela Pode? Não pode? Pode aparecer? No vídeo pode aparecer Dá um oizinho Linda da avó Cadê a princesa? Isadora Ó meu povo Hoje é aniversário da minha Da minha netinha a outra lá A Isadora Essa aqui é a Lavínia Tá no meu colo E a Isadora tá brincando Tá lá mamando Tia Tá mamando a madinha da avó Pode o que? Brincar de pegar os brinquedos do balão Ai 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 Du Fast É Ah Ah Por favor Está do tempo Então vai Ah Ah Tá Tchau Chegou? Não olha lá a decoração da Isadora ela está fazendo dois aninhos ela fez dia 8 de novembro a gente está comemorando hoje que é domingo olha que bonito é do baby shark a decoração aí eu trouxe a piscina faltou uma piscina eu estou com água e já trouxe cadê a pincheza da avó vem lá vindo os troféus lá em cima estão festejando aqui no salão da brigada militar a festa é aqui e está chovendo meu povo que é djenta? Achei a linda. Gostou de brincar com a cadeira, não é linda? Tá boa essa cadeira? Sento! Achei a linda. Achei a linda. Ela vai esperar. Os anjos não dá. Achei a linda. Achei a linda. Achei a linda. Achei a linda. Parabéns a você, nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Achei a linda. Achei a linda. Achei a linda. Achei a linda. Então oi. Tá oi linda. Oi? Beijo. Beijo Manuela. Não? Tô não. 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 Agora, quem quiser vir pra cá, ele pode fazer. Isa, olha pra cá. Olha cá, Isa. Isa! Amor. Is. Olhe o que é isso? Olha o Luísa! Luísa! Essa gente chata! Olha o Isaac, eu vou dar um abraço ao Isaac, abraça ele, guiça! Será uma prova do... Ok! Uau! Fazer a carinha feliz? Ai meu Deus! É, Isaac, Isaac, dá um oi! Dá um oi! Escorregou, linda! Olha que princesa! Manoela! Olha ela de novo! Olha aqui! Olha aqui! É! 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 Olha! Olha aqui pra tia, ó! Ó, lá pra tia! Êêêê! Que linda! Lindo! 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 Cadê o sonriso? Que bonito o bolo, ó! Eu sei exatamente que tem! É! Eu sei exatamente exatamente que tem aqui! Sabe exatamente que tem! Linda da vó! Tá comendo bom! Ó, quer comer sozinha, tá comendo gelatina... Né, filha? Cadê a neném da vó? Aniversariante, Isa, dá um oi Não? E a sua camiseta bonita aí do que é? É o baby shark? Ó, baby shark Vai o que, filha? Tá bom? Tá bom, pastel? Isa Tá bom, filha? Ai, que gotoso Que linda Aí ó, a sogra no 15º pratinho de doce, ela não gosta de doce Tadinha aqui pra comprovar que ela não gosta é só pra experimentar Depois fala que eu sou falador Aí um bolo aí Meu povo e aí e aí e aí oi e aí e aí Eu também sou. Eu também sou. Eu peguei o balanço. Espera. Vamos ver. Aqui. Olha. Opa. Vamos pegar aqui. Opa. 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 Você ficou linda. Cadê? Gustavo. Eu chamava. Ao contrário. Ao contrário. Assim? Ao contrário. Ao contrário. Assim? Pegou Isa? Pegou linda? É. Ó. Ai, que lindas! Ai, que lindas! Mostra o relógio, Manoela, mostra o relógio, mostra! Ai, que lindo, mostra o relógio, que princesa, que bonita! A mamãe da Isa, papai da Isa, a vovó da Isa. Oi, tudo? Tudo. O vovô. Estão esperando ver se a vovó achou que tem aqui. E aqui os tios da Isa. Aqui também, são os tios da Isa, Dindo e Dinda. E essa galera, você já conhece? A Dinda vai ficar famosa? Tchau. 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 maravilhoso, tudo maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Oi linda, tudo, tudo. Ó gente, terminou a festa, o pessoal tá indo embora, ó a decoração linda, tudo maravilhoso, a festa, os doces, os salgados, tudo maravilhoso, papai e mamãe estão de parabéns e a minha princesa linda. Não. 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 Ó a Dinda fazendo as bolhas, vai Dinda, ó. Ai, ó. É merda, Dinda. Não. Estoura as bolinhas aí, tá? Ó, estoura, ó. Ó, cadê a bolinha? Ó. Mão mesmo, Mão. Mão mesmo.